Oi gente, tudo bem? Sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha de desapego que eu fiz com a Letícia, ela também é youtuber, mora aqui na minha região, né? Aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Vou deixar aqui no link, no box de informações, o link do canal dela pra vocês irem lá conhecer, que ela também grava vídeo, gente. Leia um beijo, amiga Letícia Furman. Ela fez uns desapegos maravilhosos e eu, gente do céu, eu prometi pra mim que eu não ia mais comprar perfumes. Gente, essa nossa paixão é terrível, né? Tem bastante amigas minhas aí também do youtubers, que são youtubers que sabem que não é fácil esse nosso gosto. O primeiro que eu vim mostrar pra vocês é um perfume que eu já tava há muito tempo querendo. Esse daqui eu vou ter que fazer um vídeo desse perfume separadamente, gente, pra contar pra vocês, porque esse acho que é minha paixão, né? Eu queria muito esse perfume, que é o Fantasy da Britney Spears. Essa embalagem é de 30ml. Eu vou tentar aqui, meu celular hoje tá ruim pra focar, gente. Vou tentar ver se eu consigo focar aqui pra vocês, ó, Fantasy. É, Fantasy, deixa eu ver. Fantasy Britney Spears ou de Parfum. Então, ele é uma embalagem de 30ml. Eu vou tentar mostrar pra vocês aonde que a Letícia me... Ó, ela deu quase... Ela me vendeu quase cheio, gente. Tá por aqui, ó. Vou dizer, baixou um dedo só. Então, eu comprei de desapego da Letícia esse, Britney Ears Spears, o Fantasy. Comprei também, acho que eu vou baixar aqui pra ficar melhor, pra gravar pra vocês, gente. Comprei também esse aqui também que eu tava mega curiosa pra conhecer, que é a da mesma linha, que é o Fantasy Midnight também, da Britney Spears. Só que esse é frasco maior, ó. É um... É Midnight Fantasy ou de Parfum, 50ml. Vou ver se aqui eu consigo focar, que acho que não tá estourando tanto a luz, gente do céu. É, ó, aqui já deu pra focar melhor. Então, eu comprei esses dois dela, né? Se vocês quiserem saber as minhas impressões sobre ele, deixa aqui no box de informações que eu faço um vídeo especial deles pra vocês. E que certeza que eu vou fazer, porque eu tenho uma relação de amor com esse perfume. E o outro que eu vou mostrar pra vocês, que vocês sabem que eu sou a louca de um desapego. De um desapego também e do descontinuado. Eu peguei também da Letícia esse curtido, é, Loucuras de Humor. Eu não tinha na minha coleção. Esse ela usou bastantinho. Acho que ela gostou bastante desse, que é a Ana que tá. É... Eu não tinha Loucuras de Humor na minha coleção. Eu queria muito conhecer, ó. E comprei dela também. Então, da Letícia foi essas três fragrâncias que eu comprei. Gente, ela me fez um preço muito do desapego. Eu amo comprar perfume da Letícia, porque ela faz uns preços bem bacanas pra mim, sabe? Já acho que é a segunda comprinha que eu faço com ela. É... Eu gostei bastante. Amigo, um beijo. Muito obrigada por esses, né? Por essas joinhas, essas relíquias, né? Porque pra gente são relíquias. Tá aí, gente, tem um bônus aqui também. É... Foram três produtinhas de farmácia que eu comprei. Eu vou ter que mostrar aqui pra vocês, depois eu mostro uma outra coisa que vocês vão dar risada. Comprei esse esmalte da Bela Alta, que eu tô viciada em prata. Gente, eu tô bem louca em prata. Esse daqui eu comprei em farmácia e comprei esse que eu tô usando, que eu já tenho que tirar, ó. Ele é um cinza, um prata, bem bonito, ó. Ele já tá saindo da minha unha, que é esse da Drica, que é o metálico, ó. Eu acho uma cor bem bonita nele, ó, gente. Então eu vou fazer assim pra mostrar pra vocês. O esmalte que eu tô, então, nas unhas é esse aqui, que eu já pintei e não aguentei, ó. Então eu achei bem bonito. Daí eu comprei também, vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, opa, consegui, com uma mão, consegui. Que é esse aqui, que é uma lapiseira chanfrada da Dailo. Gente, eu sou apaixonada por, é... Eu não consigo usar lápis de olho, não me... Não consigo me adequar, me adaptar. Pra mim tem que ser assim, chanfrado, ó. Vou tentar abrir aqui pra vocês. Acho que eu tô abrindo os contrários, peraí. Ó, ele é assim, ó. Ele é tipo retinho, ó. Daí quando você vai passar no olho, ele fica, nossa, perfeito, gente. Além de você passar ali na partezinha do olho, ele sai um pouquinho pra fora, que é bem o tom que eu gosto. Bem escuro. Essa aqui eu paguei caro, gente. Paguei vinte e um reais lá na formação do trabalho. Eu achei caro, ó. Esfumável, ultra preto e a prova d'água, gente. É... Essa daqui eu adoro. Eu só compro lapiseiras assim. Fazia tempo que eu tava às catas. E como eu trabalho em farmácia, falei pra moça que trabalha comigo, que é eu e ela que fazemos compra de perfumaria, se chegasse alguma coisa, se ela visse, né, algum vendedor, de tanto vendedor que eu chegava lá e perguntava, falava pra ela, amiga, se chegar algum vendedor aí que tem essa lapiseira, lápis chanfrado, melhor é a lapiseira, né? Você pegue pra mim. Até ela, inclusive, ela pegou duas. Eu peguei uma. Agora, acho que é mais tarde, eu vou comprar outra. Daí, gente, agora vocês vão dar um pouco de risada dessa minha outra compra. A gente que é apaixonada por perfumes é meio complicado, né? Esse nosso amor. O eu tinha uma loja, né, de roupas. Então, sobrou algumas coisas pra vender da loja e eu coloquei pra vender na internet faz pouco tempo. Faz, acho que um mês, ou menos, acho que faz uns 20 dias que eu acabei vendendo... Ai, gente, eu fui fazendo bagunça, ó. Até vou tentar mostrar ele pra vocês, ó. Eu tô correndo aqui, viu? Aquela caixinha ali é dele, que ele gosta de ficar ali. Terrível. Fica gravando, ele fica fazendo graça. Então, eu vou continuar mostrando pra vocês que eu coloquei umas coisas na internet pra vender. Daí, teve uma menina lá que entrou em contato comigo e perguntou se eu trocava. Daí, eu falei, não, somente venda. Quando eu publico coisa no Facebook, somente venda. Só que ela falou que ela tinha um perfume. E eu, né, a doida do perfume, pensei, não, me mostra qual que é, né? Pensei comigo, né? E ela me mostrou. Ela falou, ah, eu tenho um que eu comprei, não me adaptei, acho que eu usei umas duas vezes e não gostei dele. Se você quiser trocar comigo, né? Daí, era um... O que eu vendi da minha loja, era um suporte pra colocar esmalte que tinha, sabe? Até nem tem a foto dele, senão eu deixava aqui pra vocês verem. Se eu achar a foto, eu deixo aí, mas acho que eu acabei apagando. Porque eu acabei vendendo, acabei apagando. Deu o que que ela tinha, gente? Esse aqui, ó. Que é o Nativa Espada e Carité. Gente, eu tava muito curiosa nessa fragrância pra conhecer. Então, a gente acabou fazendo uma troquinha. Até tá cheio, gente. Ó, tá por aqui. Ela usou bem pouquinho. É... Então, a gente acabou fazendo uma troquinha. Eu vendi pra ela o suporte pra esmalte, até que ela ia colocar umas coisas que ela tava abrindo uma loja lá. E ela trocou por esse manteiga esse Nativa Espada e Carité. Gente, eu tava muito curiosa, porque sempre eu via no canal da Pri, da Dicas da Pri Lima. A Pri sempre fala... Gente, eu confio muito nas... Nas resenhas da Pri, né? Nas impressões, como ela diz, né? Porque sempre eu... Eu acabo comprando coisas que eu gosto, sabe? Por indicação dela. Eu sempre assisto os vídeos dela. É... E daí eu acabei comprando... Acabei comprando, não. Acabei trocando, né? Porque eu pensei, não, esse daqui eu lembro que a Pri fala sempre, né? Ele é muito bom. Então, acabei trocando por esse Splash. Então, é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês rapidinho esse vídeo, né? Dessas coisinhas que eu comprei, porque eu sempre gosto de atualizar vocês aqui no meu canal, né? Que eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinhas, né? Essas três aqui foi desapego da Letícia. Eu vou deixar aqui no box de informações no canal da Letícia pra vocês irem lá conhecer. E também da Pri. Se vocês quiserem, acho que a maioria conhece a Pri, né? Vou deixar aqui no box de informações também o canal da Pri, né? Que ela também sempre... É... Esse já é o terceiro perfume que eu compro influenciada pela Pri. E, né? Eu não usei ainda. Só senti o cheirinho aqui no borrifador. Então, vou vir contar pra vocês nos lados da semana. Se vocês gostaram do vídeo, gente, se inscreva no meu canal, ó. Cisinha cheirosa. Deixe seu like. Beijo, beijo. Tchau!